Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, apenas uma noite. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Joana, uma escritora freelance que é casada com um corretor de imóveis chamado Michael. Em seguida, vemos o casal indo para uma festa realizada por um dos colegas do trabalho de Michael. Mas antes de entrarem no local, eles se beijam e se declaram um para o outro. Durante a festa, Joana é abordada por Andy, um colega de trabalho de Michael que também é muito amigo dela. E enquanto ele começa a falar sobre o término do seu relacionamento, Michael se afasta para deixá-los mais à vontade. Durante algum tempo, Joana fica conversando com Andy e com outros colegas do marido, mas ela acaba ficando preocupada quando percebe que Michael está sumido há muito tempo. Joana então começa a olhar em volta, e é nesse momento que ela encontra o marido conversando com uma jovem muito atraente. Por alguns minutos, Joana fica observando os dois com muito ciúmes, e assim que ela e o amigo se aproximam deles, Michael apresenta a Laura dizendo que ela é a sua mais nova colega de trabalho. Enquanto todos conversam, Joana fica atenta a cada interação de Laura com o seu marido, e logo ela percebe que os dois sempre ficam sorrindo um para o outro. Algum tempo depois, ela pergunta para o amigo sobre Laura, e é então que Andy revela que ela é uma decoradora muito talentosa, e que no momento está trabalhando no mesmo projeto de Michael. Em seguida, ela descobre que Laura e o marido viajaram recentemente a trabalho, e que inclusive, os dois irão viajar juntos novamente no dia seguinte. Quando o casal está voltando para casa, Joana deixa claro que tem algo de errado, e assim que Michael pergunta o que aconteceu, ela se recusa a explicar o motivo de estar chateada. No entanto, quando eles chegam em casa, não demora muito para que ela revele o motivo da sua raiva. E ao confrontar o marido sobre ele não ter falado da jovem atraente que trabalha com ele, Michael fica muito nervoso, e começa a acusar a esposa de estar bêbada. Em seguida, ele comenta que não achou que isso era importante, e ao ressaltar que não sente nada por Laura, Joana se recusa a acreditar, e começa a discutir com ele. Ela então insiste que o marido estava flertando com a jovem, já que os dois passaram muito tempo conversando, mas ao ouvir isso Michael fica indignado, e avisa que nunca desconfiou da esposa quando ela estava viajando a trabalho. Ainda mais irritada, Joana declara que nunca deu motivos para que ele desconfiasse dela, e é nesse momento que Michael admite que errou em não contar sobre a amiga, e também acaba confessando que se sentiu um pouco atraído por ela. Ao ouvir isso, Joana fica revoltada e resolve encerrar a conversa dormindo na sala, mas durante a madrugada, Michael novamente se aproxima dela para admitir o seu erro, e ao pedir desculpas ressaltando que a ama, Joana acaba aceitando, mesmo ainda estando chateada. Em seguida vemos os dois deitados na cama, mas enquanto Michael está quase dormindo, percebemos que Joana está muito pensativa, e assim que ela pergunta se eles casaram cedo demais, ele rapidamente nega, e deixa claro que a cada dia que passa, ele fica mais apaixonado por ela. No dia seguinte, Joana acorda com o marido se preparando para sua viagem, e depois que eles se despedem com um abraço, vemos Michael embarcando no trem com seus colegas do trabalho. No entanto, enquanto Laura está de costas guardando suas coisas no bagageiro, Michael não consegue parar de admirar o corpo dela, mas quando percebe que Andy está vendo tudo, ele rapidamente disfarça. Enquanto isso, Joana decide sair de casa para ir numa cafeteria, mas nesse mesmo momento, ela acaba encontrando seu ex-namorado. Em seguida, Alex comenta que está em Nova York a trabalho, e ao perguntar se os dois poderiam se ver mais tarde, Joana rapidamente aceita. Durante a noite vemos ela indo até um bar para se encontrar com o ex-namorado, e logo percebemos que os dois continuam emocionados em se encontrarem. Quando eles se sentam para conversar, Alex não perde tempo para flertar com ela, e assim que Joana descobre que ele anda saindo com alguém, ela até fica frustrada, e ao perceber isso ele imediatamente esclarece que não é nada sério. Enquanto isso, Michael já está na Filadélfia em uma reunião de negócios com um cliente, e logo percebemos que ele não consegue parar de olhar para Laura. Em seguida, vemos Alex convidando Joana para jantar com um casal de amigos, mas ela se recusa dizendo que ficaria muito constrangida. Ele então comenta que não pode cancelar o jantar, e ao perguntar se o marido dela ficaria bravo com a situação, Joana avisa que ele está viajando, fazendo com que Alex insista ainda mais para ela ir. Quando a reunião de negócios de Michael termina, ele aproveita para ligar para a esposa, mas como Joana está dentro de um táxi com o ex-namorado, ela resolve não atender. Ao chegarem no restaurante, Joana acaba conhecendo os amigos de Alex, mas assim que eles começam a conversar, Truman comenta que os dois formam um belo casal, mas rapidamente eles avisam que não estão namorando. Enquanto isso, Michael e os amigos estão chegando no hotel em que estão hospedados, e nesse mesmo momento, Laura convida os dois para tomar uma bebida. Mas enquanto Andy declara que prefere dormir, Michael rapidamente aceita. Os dois então vão para um bar, mas eles não demoram muito no local, pois assim que começa a rolar um clima, Laura declara que quer beber no restaurante do hotel. De volta ao restaurante, Joana está conversando com o casal quando uma amiga se aproxima para cumprimentá-la, e assim que Maggie pergunta sobre Michael, ela responde que ele está viajando a trabalho. Quando a mulher vai embora, Truman pergunta quem é Michael, mas quando Joana avisa que é o seu marido, ele e a esposa acabam ficando muito surpresos, já que ela e Alex parecem bastante próximos. Enquanto isso, Michael chega no hotel avisando para Laura que precisa ir no banheiro, e é então que ele liga novamente para a esposa, mas enquanto os dois conversam, eles acabam mentindo um para o outro sobre o que estão fazendo. Em seguida, vemos Michael bebendo com Laura, e nesse mesmo momento, ela aproveita para comentar que um tempo atrás, ele tocou em sua perna durante um jantar, e ao perguntar se foi de propósito, ele acaba confessando que sim. Eles então acabam trocando um olhar muito intenso, e nesse mesmo momento, Laura se inclina para beijá-lo, mas quando o beijo termina, Michael a lembra de que é casado, e rapidamente ela declara que já sabe, ressaltando que o beijo foi muito gostoso. Em seguida, Laura questiona se ele já traiu a esposa alguma vez, mas assim que ele nega firmemente, ela muda de assunto e começa a falar sobre o seu antigo relacionamento. Quando o jantar com os amigos de Alex termina, Truman convida Joana para ir numa festa, mas ela rapidamente se recusa, ressaltando que se comprometeu em dar comida para o cachorro de um amigo que está viajando. Em seguida, vemos Joana e o ex-namorado no apartamento de Andy, e nesse mesmo momento, Alex aproveita para perguntar por que o relacionamento deles não deu certo. Ela então lembra de que precisou se mudar para a França, e ao ressaltar que ele estava tão focado no trabalho que não se importou em se dedicar ao relacionamento à distância. Alex lamenta dizendo que ela não merecia ter passado por isso. Enquanto conversam, eles acabam percebendo que ainda sentem algo um pelo outro, e assim que ela admite que ainda pensa nele de vez em quando, Alex acaba ficando muito confuso. Ela então resolve levar o cachorro para passear, mas quando Alex vai atrás dela, eles acabam percebendo que não poderão voltar para o apartamento, já que a chave da porta ficou em cima da mesa. Em seguida, vemos os dois dentro de um táxi levando o cachorro para a festa de Truman, e quando eles chegam no local, Alex imediatamente vai conversar com um amigo sobre Joana. Depois de escutar tudo com atenção, Truman comenta que por terem namorado por pouco tempo, ele deve estar achando que o relacionamento ainda pode dar certo. Em seguida, Truman faz questão de alertá-lo para não tentar nada com Joana, ressaltando que não será fácil para ela abandonar o marido, já que eles estão juntos há muito tempo. No entanto, Alex não segue o conselho do amigo, e ao levar Joana para a cobertura, um clima começa a rolar quando os dois resolvem dançar juntos. Ao perceber que não conseguirá se controlar, Joana pede para ir embora, mas assim que os dois entram no elevador, eles começam a se beijar apaixonadamente. Enquanto isso, Michael resolve nadar com Laura na piscina do hotel, mas quando a jovem fica somente de roupa íntima, ele acaba ficando muito constrangido. Quando os dois começam a conversar, eles não conseguem resistir à atração que sentem um pelo outro, e assim que eles começam a se beijar, Laura resolve levá-lo para o seu quarto para fazer aquilo. Em seguida, vemos Joana chegando no apartamento de Alex, e é nesse momento que ela desabafa sobre estar desconfiada de que o marido possa estar tendo algo com uma colega de trabalho. Ao perceber o que acabou de dizer, Joana acha graça pois há poucos minutos estava traindo o marido, e em seguida, Alex se aproxima dela para beijá-la. No entanto, Joana logo se afasta dizendo que não pode seguir adiante com a traição, e ele até tenta argumentar que o marido dela está com a amante, mas ela continua firme em sua decisão, fazendo com que os dois apenas durmam abraçados. No dia seguinte, Michael acorda arrependido por ter feito aquilo com Laura, e ao tentar conversar com a jovem sobre o assunto, ela ressalta que eles não precisam falar nada. Em seguida, vemos Joana se despedindo do ex-namorado com um beijo, e enquanto ela volta para casa, Alex vai direto para o aeroporto. Ao retornar para o seu quarto de hotel, Michael encontra um bilhete deixado pela esposa em suas coisas, onde além de admitir que exagerou na briga, ela declara todo o seu amor por ele. Se sentindo ainda mais culpado, ele resolve voltar para casa, e em seguida, vemos Andy contando para Laura sobre a partida de Michael, fazendo com que a jovem fique muito confusa com a decisão dele. Algum tempo depois, Michael chega em casa onde encontra a esposa chorando, e assim que ela pergunta o motivo do marido voltar mais cedo, ele mente dizendo que a reunião já terminou. No entanto, ela não acredita no marido, mas quando ele pergunta o motivo de ela estar chorando, Joana rapidamente se esquece do assunto para inventar uma mentira. Em seguida, Michael volta a pedir perdão pela briga que eles tiveram, e assim que ela também pede desculpas, ele comenta que irá levá-la para sair mais tarde. Quando os dois começam a se abraçar, ele percebe que o salto alto da esposa está no meio da cozinha, e mesmo achando estranho, ele não resolve falar nada. No entanto, Michael acaba percebendo que a esposa está usando uma roupa íntima muito provocante, mas o filme termina quando Joana se prepara para falar. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!